O Corpo de Bombeiros retomou nesta quinta-feira as buscas ao menino que permanece desaparecido no Rio Santo Antônio em NAC. Hoje completa o sexto dia de buscas, né, Gisele? Vai repercutir isso aí. É daquele caso dos irmãos, né, Gisele? Pois é, Nico, conforme nós já informamos aqui na nossa programação, este afogamento aconteceu no último sábado no NAC. Havia crianças ali brincando no Rio Santo Antônio quando dois deles acabaram se afogando. O Pedro da Silva Bispo, de 10 anos, e o irmão dele, o Wallace Bispo de Roma, de 12 anos. Tinha também um adolescente de 15 anos, mas ele conseguiu se salvar com a ajuda de uma pessoa que ouviu os gritos de socorro do adolescente. O corpo do Wallace foi encontrado na manhã de terça-feira e as buscas foram retomadas nesta quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de resgatar, né, de encontrar o Pedro da Silva Bispo de 10 anos. As buscas, elas estão sendo feitas próximo de onde o irmão dele, inclusive o Wallace, foi encontrado e também próximo de onde aconteceu o afogamento. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, a gente está acompanhando esse caso, né, um caso também dramático, né, aos familiares, né. Perde duas crianças, vítimas de afogamento, um corpo é encontrado depois, tem que reconhecer o corpinho, né, o outro não foi encontrado, né. Sepulta um, tem que ficar esperando encontrar o outro. Meu Deus do céu, é muito tormento, gente.